Gente, nós estamos lanchando Não está dando para gravar mais aqui Porque eu estou ainda batendo o boco com o homem da oficina O homem deu garantia de um serviço no carro Porque o negócio não está funcionando Aí estão achando que só porque nós mudamos de endereço A garantia acabou Vocês já viram isso? Em casa eu falo melhor Que aí, Iê? Hoje a gente resolveu vir para o centro de Jacareí No centro, lançamos agora Vocês viram aí, eu gravei rapidinho o lanche Aí o Tonho botou o carro aqui na frente Agora nós estamos indo Então ele estava discutindo com o homem do carro Cossertou o carro É bagunça, né? É, ele consertou, tentou consertar, né? Aí ficou ainda com algum defeito Aí ele vai, foi reclamar E a gente lançando e ele reclamando Agora nós vamos para cá Ai, meu pai, será que está do nosso carro aí Que o Tonho estacionou em algum lugar errado? Eu não estou vendo o carro Achei, está lá na frente Ah, tá Nós viemos para o centro, mas estava assim Eu fiquei até com medo Vamos lá Ih, o Tonho quer atravessar, espera aí Ai, meu Deus Conho, tem que ser a faixa do pedestre Estamos achando Falam que o Tonho quer ser a faixa de pedestre Gente, aqui é o centro do... Vamos virar a câmera Parque dos Eucaliptos Olha, meus amor Parque dos Eucaliptos Ei, mulher Tem igual pinto no lixo aí Meu amor, nós já passeamos aqui tudo Aqui é o Parque dos Eucaliptos Muita loja com promoção aqui Ai, o Tonho quis vir aqui rapidinho Olha, que lugar bonito, amor Ai, aqui é a marca dos pezinhos, Tonho Que bonitinho Vai, passa aí Só o pezão, amor Só o pezinho não, o pezão Olha, lugar bonito, amor Ai, eu gostei disso aqui Isso aqui parece um clube Que a pessoa senta, ó Cansou já? Eu tô cansada, amor Claro, teve que atravessar a rua correndo Vamos correr, vamos correr um bocado Olha lá, amor Aqui, ó Pare As casinhas Olha, a floricultura, um café A grama Olha o sinal, ó Casa do queijo Vamos virar queijo Vai lá Ai, eu vou lá Peraí, gente Quem quer comer queijo Casa do queijo Ai, o planetário Tá, casinha, amor? Já mudou pro seu sítio? Ainda não Vamos tentando Olha Mas vou mudar Vai dar bonito, ó Olha ali, ó Banquinho bom pra nós namorar, amor Ali Banquinho bom pra namorar, uai Olha, amor Olha, amor Lugar bonito demais, senhor Aqui é o centro da Nova Jacareí A gente estava querendo vir no centro um tempão Pé de goiaba Amora Cuidadores Manga Olha lá, ô Rapaz que cuida Olha Lugar bonito Demais Bem cuidado, né? Você quer pé de manga, Tony? É manga Tem ali um telhadinho Qual o nome daquele negócio que tem, né? É o que? Finalmente, comprei tinta pra pintar o cabelo, né? Sala verde Sala verde? Vamos ver Nós somos curiosos Ah, tem uma água aqui, amor Será que tem peixe? Hum, não sei Deve ter Ah, eu quero passar lá na ponte Ponte do Riquicai? É aí que eu vou Eu vou passar na ponte Ai, meu filho Agora você está me passando na ponte Tem peixe Tem Tem peixe Tem nada Tem peixe Ali, ali Ali, ó Eita, é carpa, ué? Caramba, peixão Esse peixe Passando na ponte, amor Tá frio? Tá frio Olha o passarinho tomando banho, meu amor Nem com esse frio Ô, filho Você está com frio, não? Aí, Tony Está te dando exemplo Tomando banho com frio Que papai é esse? Olha lá, amor Uma carroça Cadê? Ah, praça de skate ali, ó Ah, Tony Tira uma foto minha lá Fala, amor Estou filmando Por enquanto Queria tirar foto minha sua aqui, amor Uhum Aqui, ó Nós dois aqui, ó Vamos descobrir o que é essa sala verde? Ih, aqui o Bacalopsita Será que tem alguma coisa ali? Será que alguma coisa assustadora, amor? Não sei Estou ficando com medo, hein O que é essa sala verde? Ei, será que é a sala de... Sinceramente Eu estou achando que aqui é um palco, Tony Olha aqui Ih, lá Vamos fazer um show Uh, uh Tchum Tchá Tchum Tchá Tchá Sala verde Será que fica alguém... Ah, é Deve ficar alguém daqui de dentro Estou olhando você aqui fora Não, tem um buraco Tem um lugar Que será, hein Vamos, 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 vamos Vamos averiguar Não, é uma sala vazia É uma sala vazia É um esconderijo secreto, hein Ali sai o alofote de lâmpada colorida Eu acho que é um esconderijo secreto Tom, eu já sei Camarim para a pessoa mudar de roupa para subir no palco Não, pode ser, amor Sabe o que é um esconderijo secreto? Que esconderijo secreto? Isso aqui é um camarim, está vendo ali, ó A pessoa entra aqui e muda de roupa Muda de roupa aqui Muda de roupa Ih, pega Entra nessa porta Olha isso Oh, doutor, é besta Isso aí tem uma tela Não dá para passar não, amor Claro que não, né Ah, ele está Olha, gente Olha junto comigo Olha lá dentro É vazio Para mim aqui as pessoas se trocam Isso aí é um esconderijo secreto Não, doutor Você não está vendo Você não tem lógico Ó, aqui A pessoa muda a roupa Para fazer show Sobe essa rampinha aqui E vem para o palco O palco é aqui, ó Ó, o palco dá para a pressa toda, gente Ó Com certeza, Peton Você vai cair aí Você está fazendo gracinha Você vai cair Só sei que tem gente aí Chamando no WhatsApp Mas chamando Mandando chamada mesmo Eu sei quem é Está lá no outro celular, né Chamando ali Chamando o Tonho Ah, vem cá, Tonho Ó, nós estamos descendo daqui Bem rápido Gente, está tão gelado Está tão frio Nós vamos pegar caramba e vamos embora Vamos correr? A gente tem um monte de coisa para resolver lá em casa Depois que a gente chegar para o telefone Vamos lá no outro celular Vamos lá no outro celular Então, vamos lá no outro celular